Bem-vindos ao canal! Neste vídeo vou te mostrar como fazer uma edição de foto no aplicativo PixArt, usando apenas a versão gratuita do editor de fotos. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like, e ative as notificações. Então, vamos começar! Abra a sua foto no app PixArt, e siga todos os passos a seguir, está tudo detalhado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal para acompanhar nossos tutoriais Envie o vídeo para algum amigo, pode ser que ajude ele também Temos muitos outros vídeos aqui no canal Até a próxima, falou, tchau tchau Tchau